Lembrando aí pessoal, procedimento padrão, não esqueça de dar aquele like, se não é inscrito no canal se inscreva, se puder compartilhe com mais alguém. Fazendo isso, a plataforma entende que esse assunto é muito importante e distribui essa mensagem para muito mais gente. Ele nunca havia contado aquilo a ninguém. Se pensarmos nas centenas de pequenos segredos como esse que lhe guarda dentro de si, compreenderemos porque esse homem tinha problemas na garganta e não? Voz Algumas pessoas me confidenciaram a vergonha que sentiam na adolescência quando desejavam coisas caras enquanto sua mãe se privava do essencial. Elas não ousavam falar desses desejos, principalmente com a mãe. Em geral, o masoquista chega ao ponto de perder contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe. O masoquista costuma ser hipersensível, qualquer coisa o afeta. Por isso, faz de tudo para não magoar os outros. Quando alguém, sobretudo seus entes queridos, se sente infeliz, ele se julga culpado. Acha que deveria ou não deveria ter dito ou feito alguma coisa? Não compreende que, ao se manter focado nas necessidades dos outros, não escuta as suas próprias. Dos cinco tipos de personalidade, o masoquista é o que menos ouve suas necessidades, embora quase sempre tenha consciência do que quer. Ele sofre com isso, o que contribui para alimentar sua ferida da humilhação e sua máscara de... Masoquista. Ele faz de tudo para se mostrar útil. É uma maneira de esconder sua ferida e ter a ilusão de que não sofre de humilhação. O masoquista costuma ter a capacidade de fazer os outros rirem. Ele é muito expressivo e engraçado contando histórias. E coloca-se como alvo do riso das pessoas. É uma maneira inconsciente de se humilhar e se rebaixar. Assim, talvez ninguém adivinhe que, sob as palavras que despertam as risadas, se esconde o medo da vergonha. A menor crítica feita a seu respeito o faz sentir-se degradado. Além disso, ele é um especialista em menosprezar a si mesmo. Vê-se muito menor e menos importante do que é na realidade. Para ele, é inconcebível que os outros o considerem uma pessoa especial e importante. Observei que o diminutivo está muito presente em seu vocabulário. Ele dirá coisas como tem um minutinho para mim, posso dar uma sugestãozinha. Sua letra é miúda, assim como seus passos. Ele gosta de carros pequenos, casas pequenas. Objetos pequenos, pouca comida, etc. Se você se reconhece na descrição do Masoquista e não tem consciência de falar dessa maneira, sugiro que peça a seus amigos que o observem e escutem. Em geral, somos os últimos a nos conhecer de verdade. Quando o masoquista usa o termo grande, é na verdade para se rebaixar e se humilhar. Se ele se sujar comendo, por exemplo, o que é bastante frequente, dirá ou pensará, que grande corpo eu sou. Certo dia, numa reunião social, eu estava na companhia de uma senhora do tipo masoquista que estava muito bem vestida e usava joias deslumbrantes. Elogiei-a e ela me respondeu, pareço uma grande milionária, não acha? Mas só pareço. O indivíduo que sofre de humilhação é sempre levado a se recriminar por tudo e até mesmo a assumir a culpa pelos outros. É a sua maneira de ser uma boa pessoa. Um homem masoquista me contou que, quando sua esposa se sente culpada de alguma coisa, ele se deixa facilmente convencer de que a culpa é dele. Por exemplo, ela lhe dá uma lista de compras e se esquece de anotar um item que é comprado regularmente. Ele volta da loja sem aquele. Item e é repreendido. Por que não se lembrou? Você sabe muito bem que compramos isso toda semana. Ele se sente culpado e se recrimina. Não compreende que ela o acusa porque se sente culpada. Mas, mesmo que ela tivesse lamentado o próprio esquecimento, ele se odiaria por não ter pensado em comprá-lo e se desculparia. Esse exemplo ilustra fielmente o hábito que o masoquista tem de assumir. A culpa é se recriminar por tudo, até mesmo pelo que não é de sua responsabilidade. Assumir a culpa e se desculpar nunca resolve em nada, pois todas as vezes que esse tipo de situação se repete ele se culpa novamente. É importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados, pois a culpa só pode vir de dentro de nós. A pessoa masoquista em geral se sente impotente diante dos amigos mais chegados. Quando é repreendida, reação que ela traz de maneira inconsciente, fica perplexa, não sabendo o que dizer para se defender. Censura-se e sofre pela situação. Em seguida, tentará encontrar justificativas e explicações, com a finalidade de fazer as pazes. Julgando-se culpada, acha que é seu dever conciliar as coisas. Todos os cinco tipos de caráter se sentem culpados por razões distintas. O masoquista, por sentir-se humilhado com facilidade, é mais suscetível à culpa. A liberdade é muito importante para o masoquista. Ser livre significa não ter que prestar contas, não ser controlado por ninguém e fazer o que quer e quando quer. Em criança, o masoquista sentia-se preso, sobretudo aos pais. Estes o impediam de ter os amigos que ele queria ou de sair à vontade e lhe davam várias tarefas ou responsabilidades em casa, como cuidar das outras. Crianças. Em geral, o masoquista é induzido a criar obrigações para si mesmo, com mais regularidade do que o normal. Quando sente que não há ninguém para refreá-lo, ele explode, vive a vida a fundo, sem limites. E exagera. Come demais, compra demais, cozinha demais, deve demais, transa demais, quer ajudar demais, trabalha demais, gasta demais, acha que tem coisas demais, fala demais. Quando adota um desses comportamentos, tem vergonha de si mesmo, sentindo-se mal com os olhares ou os comentários dos outros. Daí seu temor de chegar ao seu limite, pois está convencido de que fará coisas vexatórias, tanto no plano sexual quanto no social. Além disso, acha que, se cuidar muito de si, não será útil aos outros. Isso vem despertar a humilhação vivida na juventude, quando ele ousava se recusar a cuidar dos outros. Há muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como precisa, seu corpo emagreceria, pois ele desbloquearia a energia. O maior medo do masoquista é, portanto, a liberdade. No fundo, ele está convencido de que não saberia administrar o fato de ser livre. Logo, arranja, inconscientemente, um jeito de não sê-lo. Ele acha que, fazendo as próprias escolhas, não será controlado pelos outros, mas suas decisões costumam resultar no oposto, ou seja, em mais coerções e obrigações. Veja alguns exemplos de como isso acontece. O rapaz se sente na prisão dentro de casa, por conta de sua esposa controladora. Arranja então dois ou três empregos extras à noite para escapar disso. Julga-se livre, mas na realidade não tem mais liberdade para se divertir e curtir o filho. A moça está solteira e, para se sentir livre, compra a própria casa. E não tem mais tempo livre para si, pois ficou sobrecarregada com tantas tarefas que a situação exige. O que o masoquista faz para se libertar em determinado domínio o aprisiona em outro? Além disso, ele cria diversas situações em seu cotidiano que o obrigam a fazer coisas que não correspondem às suas necessidades. Outra característica do masoquista é punir-se julgando penalizar o outro. Uma mulher me contou que discutia muito com o marido porque ele costumava sair com os amigos e não ficava com ela. Essas discussões terminavam com ela dizendo para ele, se não está satisfeito, a porta é ali. Ele rapidamente pegava o paletó e saía. E lá estava a mulher sozinha de novo. Julgando puni-lo, ela punia a si mesma, permanecendo sozinha em casa enquanto marido, feliz da vida, ia para a rua. Eis um bom método de alimentar sua parte masoquista. O masoquista também tem o dom de se castigar antes que outro o faça. Isso acontece principalmente quando ele tem vergonha de alguma coisa ou tem medo de ter vergonha perante outra pessoa. Ele tem tanta dificuldade em se proporcionar prazer que, quando se diverte em determinada atividade ou na companhia de alguém, culpa-se por estar feliz demais. O masoquista faz tudo o que pode para que as pessoas não achem que ele desfruta das coisas boas. Quanto mais se acusa de ser assim, mais seu corpo ganha peso. Certo dia, uma jovem mãe me confessou, acho que sempre dou um jeito de não ter tempo de me proporcionar prazer ou de não sentir prazer no que faço. Ela acrescentou que, à noite, quando o marido e os filhos veem um programa na TV, ela para um pouco ao lado deles e presta atenção. Quando gosta do programa, fica de pé assistindo. Não se permite nem se sentar, pois, segundo ela, ficaria com preguiça e isso não faria dela uma boa mãe. O senso do dever é muito importante para as pessoas masoquistas. Muitas vezes o masoquista é o intermediário entre outras duas pessoas. Serve de amortecedor, o que é uma razão para criar uma boa camada protetora para si. A mãe masoquista intervirá, por exemplo, nas questões entre o pai ou o professor e as crianças, em vez de lhes ensinar a assumir suas responsabilidades. No trabalho, o masoquista escolhe um cargo em que se vê obrigado a intervir para conciliar tudo e deixar todos satisfeitos. Sem assumir um papel assim, ele sentiria vergonha de não fazer nada pela felicidade dos outros. É possível ver no corpo do masoquista quanto ele está sobrecarregado. Ele sente dores na coluna e nos ombros arqueados. Podemos também perceber em seu corpo em que momento ele não consegue mais lidar com determinada situação. Temos a impressão de que sua. pele está repuxada ao máximo, que não há mais espaço, que ele está comprimido. Se isso acontece com você, seu corpo está tentando lhe dizer que está mais do que na hora de começar a cuidar de sua ferida da humilhação, pois você não consegue mais suportar a situação. Ao contrário do que se poderia pensar, a aparência é importante para as pessoas masoquistas, basta ver a maneira como algumas se vestem. No fundo, elas adoram as roupas descoladas e um visual moderno, mas, como acham que devem sofrer, não se permitem isso. Quando uma pessoa masoquista se veste com roupas muito coladas ao corpo, deixando bem a mostra umas gordurinhas a mais, é sinal de que sua ferida é mais grave. Ela se faz sofrer mais. Quando começa a se permitir comprar roupas vistosas e de boa qualidade, do tamanho certo e do seu gosto, sabemos que sua ferida está no caminho da cura. O masoquista tem o dom de atrair para si situações capazes de humilhá-lo. Eis alguns exemplos. A mulher arranja um homem que não sabe se comportar em público quando bebe muito. A mulher arranja um parceiro que flerta com outras na sua frente. O homem arranja uma companheira mal educada, sobretudo diante de seus colegas de trabalho. O homem e a mulher têm o dom de sujar suas roupas quando se alimentam em público. O homem entorna a comida na gravata e a mulher no peito. Ela dirá que seus seios grandes por vezes atrapalham, mas, na verdade, não quer enxergar que atrai situações humilhantes ou vexatórias para ajudá-la a descobrir sua ferida. Quantas vezes ouvi mulheres masoquistas me dizerem durante o almoço que grande e tonta eu sou. Ainda por cima me sujei. Quanto mais tentam limpar a mancha, mais ela parece aumentar. O homem passa um período desempregado e, quando vai dar entrada no pedido de seguro-desemprego, nota que um ex-colega ou conhecido vê entrar na fila. Ele tenta se esconder. Só os indivíduos que sofrem de humilhação vivem as situações descritas nos exemplos anteriores dessa maneira. Outra pessoa poderia, na mesma circunstância, sentir-se rejeitada, abandonada, traída ou injustiçada. Lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim sua reação ao que você vive, por causa de suas feridas não curadas. O nojo é um sentimento muito vivenciado pelo masoquista. Ele tem nojo de si mesmo ou de outras pessoas. Ele cria situações em que sentirá nojo e sua primeira reação será rejeitar aquilo que lhe dá repulsa. Conheci várias pessoas masoquistas que tinham nojo dos pais, uma mãe suja, muito gorda, preguiçosa ou vulgar, um pai alcoólatra e fumante inveterado, que cheirava mal ou saía com mais companhias ou outras mulheres. Quando crianças, essas pessoas não queriam convidar os amigos para irem à sua casa, o que diminuía a possibilidade de ter tantos amigos quanto os outros. Para mostrar até que ponto o masoquista tem dificuldade para estar em contato com suas próprias necessidades, é muito comum vê-lo fazer pelos outros o que não faz por si mesmo. Eis alguns exemplos. O homem ajuda o filho a pintar seu apartamento, mas não encontra tempo para realizar essa tarefa na própria casa. A mulher deixa a casa um brinco para os convidados, mas, quando está sozinha, não age da mesma forma. Ela julga não merecer aquilo. A mulher que gosta de estar bem arrumada e se veste bem na presença dos outros, mas, sozinha, anda em farrapos. Se alguém chega... Inesperadamente, ela sente vergonha e tem vontade de se esconder. O ser humano faz de tudo para não ter consciência do sofrimento, pois tem muito medo de sentir a dor associada à sua ferida. O masoquista faz isso tentando ser digno a todo custo. Utiliza bastante as expressões ser digno ou ser indigno. Ele acredita que não merece, por exemplo, ser amado ou reconhecido. Dessa forma, supõe que não é digno de ser feliz, só de sofrer. Tudo isso se desenrola, em geral, de maneira inconsciente. Na esfera da sexualidade, o masoquista também enfrenta dificuldades em virtude da vergonha que sente. Com todos os tabus transmitidos na educação sexual das crianças, é normal que a pessoa que se envergonha com facilidade seja influenciada pelas noções de pecado, indecência e sujeira ligadas à sexualidade. Tomemos como exemplo o filho de uma mãe que engravidou na adolescência. Se essa gravidez gerou vergonha, a criança terá sua ferida despertada muito cedo, tão cedo que ela se tornará um adulto com uma ferida. Mais pronunciada Desde a concepção, ela terá uma imagem deturpada do ato. Sexual Sei que, em nossos dias, a sexualidade é muito mais livre do que antes, mas não se deixe enganar por isso. A vergonha sexual transmitida de geração em geração só será resolvida quando a ferida da humilhação for curada. Constatei, ao longo dos anos, que a maioria dos indivíduos que sofre de humilhação faz parte de famílias cujos membros têm problemas sexuais. Não foi à toa que todas essas almas se atraíram. A garota masoquista tende a se reprimir sexualmente, em geral para não causar vergonha à mãe, que costuma ser controladora a esse respeito. A adolescente aprende que o sexo é nojento e mais tarde terá de trabalhar sua mente para conseguir se livrar dessa crença. Certa vez, uma menina de 14 anos me contou que morreu de vergonha quando deixou um menino beijá-la e tocá-la. No dia seguinte, na escola, tinha a impressão de que todo mundo olhava para ela, sabendo o que ela fizera. Quantas adolescentes se sentem humilhadas no momento da chegada da... Primeira menstruação e do despontar dos seios. Algumas tentam, inclusive. Comprimir os seios quando os acham grandes demais. O garoto adolescente masoquista sente-se igualmente controlado no nível sexual. Morre de medo de ser surpreendido se masturbando. Mas quanto mais vergonhoso lhe parece o gesto, mais ele é impelido a repetir-o. Atrairá. Há sim situações humilhantes e vergonhosas com seus pais e amigos na esfera sexual. A humilhação é mais forte em geral entre mães e filhas. Se uma pessoa acha o sexo vergonhoso e sujo, tende a trair o assédio e os abusos, sobretudo durante a infância e adolescência. Sentirá tanta vergonha que não ousará falar disso com ninguém. Várias mulheres do tipo masoquista me contaram que, após reunirem toda a coragem para dizer às mães que estavam sofrendo assédio ou incesto, ouviram em resposta coisas como A culpa é sua, você que é sexy demais, quem manda provocar, ou com certeza você fez alguma coisa para isso acontecer. Esse tipo de reação materna só faz intensificar o sentimento de humilhação, vergonha e culpa da filha. Quando uma mulher adota uma grande proteção sob a forma de excesso de gordura em torno dos quadris, nádegas e barriga, ou seja, na região sexual, podemos presumir um medo com relação à sexualidade, causado pelos abusos de que foi vítima. Não surpreende ver tantas meninas adolescentes, e cada vez mais. Meninos começarem a engordar no momento em que o impulso sexual se manifesta com mais intensidade. É um bom método para não serem desejáveis, não serem assediados, inconscientemente, se privarem do prazer sexual. Muitas mulheres já me disseram se eu tivesse um corpo bonito e magro, eu seria sexy demais e talvez enganasse meu marido ou eu me vestiria mais sexy e meu marido teria ciúmes. Constatei que a maioria das pessoas gordas, homens e mulheres, são muito sensuais. As pessoas masoquistas não são apenas sensuais, são sexuais. Fariam amor com frequência se fossem capazes de dedicar um tempo a reconhecer suas verdadeiras necessidades nesse domínio, como em muitos outros, aliás. Ouvi diversas vezes mulheres dizerem que, quando sentem desejo de fazer amor, não ousam comunicar a seus parceiros. É inconcebível, segundo elas, importunar o outro com seu próprio desejo. O homem masoquista tampouco tem o tipo de vida sexual que deseja. Ou É muito tímido frente ao sexo ou obcecado por ele. Pode ter dificuldades de Ereção ou sofrer de ejaculação precoce Quando uma pessoa masoquista se dá o direito de gostar de sexo e encontra o parceiro com quem poderia se sentir à vontade, ela tem dificuldade de se entregar completamente. Sente vergonha de expor o que aprecia no sexo e de se permitir produzir sons, por exemplo, para mostrar a Que ponto gosta daquilo? A confissão, exigida pela religião, foi igualmente fonte de vergonha para aqueles obrigados a isso em sua juventude, mais especialmente para adolescentes compelidas por sua vida sexual a um homem. No passado, as pessoas deviam inclusive confessar seus maus pensamentos. Imagine a dificuldade, principalmente para uma adolescente do tipo masoquista, de confessar ter feito amor antes de se casar. As mais religiosas morriam de vergonha perante Deus, pois consideravam inaceitável decepcioná-lo e achavam humilhante ter de contar aquilo a um padre. Essa humilhação deixa uma marca profunda, que leva anos para desaparecer. Também é um grande esforço para o homem e a mulher masoquistas despir-se diante de um novo parceiro. Temem sentir vergonha, embora, no fundo, sintam enorme prazer de passear-nos quando conseguem se conceder esse direito. Sendo pessoas sensuais, tanto podem achar o sexo sujo como Desejar ser ainda mais sujos em sua sexualidade Isso talvez seja difícil de Compreender para alguém que não é do tipo masoquista, mas os que o são compreendem. Acontece a mesma coisa com todos os tipos de ferida. Compreende melhor quem vive aquela mesma experiência. Consequentemente, a ferida da humilhação afeta a nossa maneira de nos comunicar. Os medos do masoquista que o impedem de se comunicar com clareza são De magoar o outro, de parecer egoísta, de revelar suas necessidades ou desejos, de ser rebaixado ou humilhado, de que o outro o faça sentir-se como um lixo, de se sentir ou ser taxado de indigno. Reconhecer-se nesses medos é um bom meio para descobrir que você não está sendo você mesmo E que é sua ferida da humilhação que prevalece. Eis algumas indisposições e doenças que podem se manifestar no masoquista. Dores na coluna Dores na coluna e sensação de peso sobre os ombros são muito frequentes, Pois ele carrega muito peso nas costas. Sua dor na coluna deve-se principalmente a seu sentimento de falta de liberdade. A base da coluna é afetada quando o mal está ligado às coisas materiais e à parte superior, ao domínio afetivo. Problemas respiratórios Ele pode sofrer desse problema caso se deixe sufocar pelos problemas dos outros. Problemas físicos Problemas nas pernas e nos pés, como varizes, entorces e fraturas, são frequentes. Devido ao medo de ficar inválido, ele termina por atrair problemas físicos que o impedem de se mover. Fígado É comum ele sofrer de problemas no fígado, pois é do tipo que filtra a raiva, a sua própria e a dos outros. Garganta Laringites e anginas são problemas que o masoquista enfrenta, pois ele costuma reprimir o que tem a dizer e sobretudo o que deseja pedir. Tireoide Quanto maior sua dificuldade em ter consciência de suas necessidades, maior a probabilidade de problemas na tireoide. Problemas dermatológicos O fato de não saber escutar suas necessidades provoca frequentemente comichões na pele. Sabemos que a expressão isso me dá uma coceira significa tenho muita vontade de, mas o masoquista não se permite isso, uma vez que seria vergonhoso querer se proporcionar prazer. Hipoglicemia e diabetes Outro problema físico que pude observar nas Pessoas masoquistas é o mau funcionamento do pâncreas, o que provoca Hipoglicemia e diabetes Essas doenças se manifestam nas pessoas que têm dificuldade de ter prazer ou nas que o aceitam, mas se sentem culpadas. Problemas cardíacos O masoquista é predisposto a problemas cardíacos porque não se ama o suficiente. Ele não se julga importante o bastante para desfrutar do prazer. A região do coração, no ser humano, tem um elo direto com a alegria de viver e a capacidade de se proporcionar. Prazer Intervenções cirúrgicas Por causa de sua crença no sofrimento, não é raro ver o masoquista passar por diversas cirurgias. Se você estiver com um ou vários desses problemas físicos, há fortes chances de que eles sejam causados pelo comportamento ligado à sua máscara de masoquista. Essas doenças podem se manifestar em pessoas com outras feridas, mas parecem muito mais comuns nas que sofrem de humilhação. Em relação à alimentação, o masoquista é frequentemente extremista. Em contrapartida, ingere. Diversas pequenas porções, o que, somado, significa muito. Tem momentos de bulimia, em que comerás escondidas, sem, no entanto, se dar conta do que está comendo. É do tipo que come de pé, junto à bancada da cozinha, por exemplo. Assim, tem a impressão de não ter comido tanto quanto se tivesse se dado tempo de sentar à mesa. Tem preferência pelos alimentos ricos em gordura. Em geral, sente-se muito culpado e tem vergonha de comer praticamente qualquer coisa, inclusive o que engorda, como o chocolate. Uma participante de uma oficina que ministrei me contou que, quando está na fila do mercado, prestes a pagar, olha todas as bobagens que colocou no carrinho e tem vergonha do que as pessoas em volta podem pensar. Fica convencida de que a consideram uma baleia. O fato de achar que come demais não ajuda a pessoa masoquista a controlar o peso, pois, como se sabe, nossas crenças sempre se realizam. Quanto mais ela pensa e se sente culpada por ter comido demais, mais-a. Comida ingerida a faz engordar. Se uma pessoa absorve uma grande. Quantidade de alimentos e não ganha peso, é porque não tem a mesma atitude interior, a mesma crença. Os cientistas dirão que essas duas pessoas têm um metabolismo diferente. Os indivíduos podem, de fato, ter um metabolismo ou um sistema glandular diferente que pode afetar o corpo físico, mas continuou convencida de que é o sistema de crenças que determina o tipo de metabolismo, de sistema glandular ou de sistema digestivo de uma pessoa, e não o contrário. O masoquista busca recompensa na comida. É sua tábua de salvação, sua maneira de se gratificar. Quando começar a fazer isso por outros meios, sentirá menos necessidade de recorrer ao alimento. Ele não deve se odiar por esse comportamento, pois foi o que o salvou e o ajudou a sobreviver até aqui. Segundo as estatísticas, 98% das pessoas que seguem um regime para emagrecer recuperam o peso perdido. Você já notou que a maioria dos que desejam emagrecer afirma querer perder peso? Ora, é da natureza humana. Querer recuperar aquilo que perdeu. Eis por que seria preferível dizer eliminar. Em vez de perder peso. Pude observar que, após diversos regimes, as pessoas que perdem e recobram peso com muita frequência tem mais dificuldade de tornar a perder e cada vez mais facilidade de ganhar peso. O corpo físico parece cansar-se do... Trabalho exigido. É preferível aceitar seu corpo e trabalhar a ferida da humilhação, tal como indicado no último capítulo deste livro. Para se tornar mais consciente de sua ferida da humilhação, o masoquista deve compreender a que ponto tem vergonha de si mesmo ou das outras pessoas. Além disso, deve reconhecer todas as ocasiões em que se humilhou ou se considerou indigno. Como ele costuma ser radical, a princípio não enxerga as situações vexatórias, mas logo admite várias delas. Quando isso acontece, sua primeira reação é ficar em choque, mas depois acha graça. É o início da cura. Se você se reconhece na ferida da humilhação, lembre-se de que precisa trabalhar mais no nível da alma, libertando-se do sentimento de humilhação. Se você trabalha apenas no nível físico, controlando-se o tempo todo para não engordar ou para emagrecer, não está em harmonia com seu plano de vida e deverá reencarnar num novo corpo, talvez ainda mais gordo. Enquanto estiver aqui, é mais sensato planejar libertar sua alma do que controlar seu. Corpo É importante saber que sua mãe ou seu pai também vivem a ferida da humilhação. Ao sentir compaixão por eles, será mais fácil senti-la por você. Mesmo Lembre-se de que a principal causa de uma ferida é a incapacidade de perdoar o que infligimos a nós mesmos ou aos outros. É difícil nos perdoar, pois, em geral, não temos consciência de que nos autossabotamos. Quanto mais grave a ferida da humilhação, mais você se humilha, comparando-se aos outros, ou humilha outras pessoas, sentindo vergonha delas ou querendo fazer demais por elas. Já mencionei que a máscara de masoquista parece ser a mais difícil de reconhecer e aceitar. Se você se vê na descrição física dessa máscara, mas não nas outras características, sugiro que releia o capítulo várias vezes nos próximos meses. Aos poucos, as situações de vergonha e humilhação que viveu virão à sua lembrança. As características e os comportamentos mencionados neste capítulo só estão presentes quando uma pessoa veste a máscara de masoquista para evitar viver a humilhação. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada alguns minutos por semana ou praticamente o tempo. Todo Características da ferida da humilhação Despertar da ferida, entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor responsável por seu desenvolvimento físico, em geral a mãe. Falta de liberdade Sentir-se humilhado pelo controle desse genitor. Máscara Masoquista Corpo Gordo Arredondado Estatura baixa Pescoço largo e inchado Tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pélvis. Rosto redondo Franco Olhos Grandes Arregalados Abertos e inocentes como os de uma criança Vocabulário Ser digno Ser indigno Pequeno Grande Caráter Sente vergonha de si mesmo e dos outros ou medo de causar vergonha Não gosta de ir muito depressa Conhece suas necessidades, mas não as escuta Carrega muito peso nas costas Controla-se para evitar a vergonha Julga-se sujo, sem coração, pouco ou menor do que os outros Dependente Dá um jeito de não ser livre, pois ser livre significa ilimitado Se não tiver limites, tem medo de se exceder Maternal Hipersensível Castiga-se julgando castigar o outro Quer ser digno Sente nojo Vergonha no âmbito sexual Não escuta suas necessidades sexuais Compensa e se recompensa por meio da comida Maior medo Liberdade Alimentação Gosta de alimentos ricos em gordura Bulimia Ingere várias pequenas porções Vergonha de comprar ou comer guludices Doenças possíveis Coluna Item Ombros Item Garganta Item Angina Item Laringite Item Problemas Respiratórios Item Pernas Item Pés Item Varizes Item Entorces Item Fraturas Item Fígado Item Tireoide Item Comichões Na pele Item Hipoglicemia Item Diabetes Item Coração Aspecto físico do controlador Ferida da traição Capítulo 5 A traição É possível trair ou sofrer uma traição de diversas formas. Segundo o dicionário, trair significa ser infiel a, abandonar traiçoeiramente ou delatar. O termo mais importante que se associa a traição é o seu oposto, a fidelidade. Ser fiel é cumprir seus compromissos, ser leal e devotado. Podemos confiar numa pessoa fiel. Quando a confiança é destruída, podemos ser vítimas da traição. Essa ferida é despertada entre os dois e os quatro anos de idade, no momento em que a energia sexual se desenvolve, engendrando assim o complexo de édipo. Essa ferida é vivida com o genitor do sexo oposto. A alma que quer trabalhar essa ferida atrai para si um genitor com quem terá uma forte conexão de amor e estabelecerá uma grande atração mútua, logo, um forte complexo de édipo. Segundo Sigmund Freud, criador da psicanálise e da teoria do complexo de édipo, todos nós vivemos esse complexo, mas em diferentes graus. Criança, sobretudo entre os dois e os seis anos, apaixona-se pelo genitor do sexo, oposto ou pela pessoa que desempenha esse papel, pois é nessa idade que sua energia sexual se desenvolve. Daí em diante a criança passa a lidar com sua força vital, sua força sexual, a que representa sua capacidade de criar. É natural que, ao nascer, o bebê grude na mãe e tenha uma enorme necessidade de sua atenção e de seus cuidados. Mas a mãe deve seguir com suas atividades cotidianas e cuidar dos outros membros da família também, como fazia antes da chegada do bebê. Se ela se curva a todos os seus caprichos. A ponto de se tornar sua escrava, a criança começa a achar que pode substituir o pai e satisfazer a mãe sozinha. Nesse caso, segundo o doutor Freud, a criança não passará pela fase de piana essencial ao seu desenvolvimento, o que lhe será muito prejudicial psicológica e sexualmente quando adulta. Atravessar bem a fase de piana significa que a criança foi capaz de reconhecer que o pai foi essencial em sua criação. Mesmo que ele não esteja presente, a mãe deve fazer a criança perceber que esse pai existe e que é tão importante quanto ela própria. Assim que a criança começa a compreender que houve a união dos dois sexos para concebê-la, ela desenvolve um interesse pelo sexo oposto. Desenvolve, então, um desejo inconsciente de fazer um bebê com o genitor do sexo oposto. Ao mesmo tempo, é seu poder de criação que se desenvolve. Isso explica o comportamento das meninas que tentam seduzir o pai e dos meninos, a mãe. Eles fazem de tudo para obter o afeto do genitor, do sexo oposto, e vão tentar protegê-lo apesar da decepção de não receber-a. Quando o genitor do mesmo sexo da criança magou ou do sexo oposto, a criança vivência essa mágoa e pode chegar a desejar a morte do genitor que ela vê como o vilão. Infelizmente, na maior parte do tempo o complexo de Édipo é mal vivenciado porque a mãe é possessiva demais em relação ao filho e o pai em relação à filha. Quanto mais desvalorizado o pai, mais difícil resolver o complexo de Édipo. Observei que aqueles que são vítimas de traição não resolveram seu complexo de Édipo quando jovens. Isso significa que seu apego ao genitor do sexo oposto é muito maior, o que mais tarde afetará suas relações afetivas e sexuais. Eles tenderão a compará-lo o tempo todo ao seu parceiro ou criarão expectativas irreais a respeito de seu companheiro por causa do que não receberam do pai ou da mãe. No momento do ato sexual, essas pessoas sentirão mais dificuldade de se entregar completamente, pois temerão ser enganadas pelo outro. A alma que encarna com o objetivo de curar a ferida da traição escolhe. Pais que utilizam a sedução com a criança e que são mais centrados em si mesmos. Esse tipo de pai e mãe faz com que a criança sinta que eles precisam dela, e tudo que a criança quer é que o genitor do sexo oposto se sinta bem. Ela tenta por todos os meios ser especial para ele. Um homem que sofre da ferida da traição me contou que, quando criança, sua mãe e suas irmãs o valorizavam dizendo que só ele conseguia deixar os sapatos brilhando quando os engraxava ou o chão da casa limpíssimo quando varria. Portanto, ao executar essas duas tarefas ele se sentia especial. Ele não compreendia que era manipulado pela sedução. Este é um exemplo que demonstra como é possível vivenciar inconscientemente a traição quando jovem. A criança se sente traída pelo genitor do sexo oposto sempre que este não cumpre uma promessa ou traz sua confiança. Ela vivência essa traição principalmente em sua conexão amorosa ou sexual. Por exemplo, uma menina experimenta a traição sempre que percebe que seu pai se sente traído pela sua mãe. É como se ele a estivesse trocando. Um sentimento de traição pode ser igualmente experimentado quando a menina é ignorada pelo pai depois da chegada de um bebê menino. Quando a criança começa a viver experiências de traição, cria para si uma máscara para se proteger, como no caso das outras feridas. Essa máscara é a do controlador. O tipo de controle que ele exerce não é motivado pela mesma razão que o controle exercido pelo masoquista. O masoquista controla para... Não ter vergonha de si mesmo ou para não causar vergonha a alguém, ao... Passo que o controlador age para garantir que os compromissos que assumiu sejam respeitados e para ser fiel e responsável, de maneira a se assegurar que os outros cumpram igualmente seus compromissos. O controlador cria para si um corpo que transmite força e poder e que parece dizer, sou responsável, podem confiar em mim. Podemos reconhecer o homem controlador pelos ombros fortes, mais largos que os quadris. Às vezes essa diferença entre ombros e quadris não é tão grande, mas, como eu disse num capítulo anterior, confie em sua intuição. Quando você tiver a sensação de que a parte de cima do corpo de alguém emana mais energia, provavelmente essa pessoa é vítima da traição. Em contrapartida, se você vir um homem com ombros largos, bíceps vigorosos e peito estufado usando uma camiseta justa para exibir os músculos, pode apostar que esse homem tem uma ferida da traição mais grave. De maneira geral, as pessoas portadoras da máscara do controlador conquistam seu lugar e são muito atraentes. Parece que algo nelas sempre diz. Olhe para mim. Também costumam ter alguns quilos a mais, mas não se pode dizer que sejam gordas. São qualificadas como pessoas fortes. Não parecem gordas vistas de costas. Entretanto, podem ter uma barriga proeminente. É uma maneira de mostrar força. Os orientais chamam isso de força do rara. Quero deixar claro que o ganho de peso de quem quer que seja está sempre ligado a uma parte mental dessa pessoa que julga não ocupar seu devido lugar no mundo. Portanto, o excesso de peso não significa necessariamente a ferida da humilhação explicada no capítulo anterior. Para o masoquista, o peso é um meio adicional de se sentir humilhado. No caso das outras feridas, engordar tem a ver com o desejo de ocupar mais espaço. Observe que o escapista e o dependente, que são muito esguios, não querem ocupar mais espaço. Isso ajuda o escapista a se tornar menos visível e o dependente a parecer mais fraco. Logo, a conseguir ajuda. Quando o controlador olha para uma pessoa, ele tem o dom de fazê-la sentir-se especial, importante. Seu olhar é intenso e sedutor. A intensidade de seu olhar o ajuda a perceber o que acontece à sua volta. O controlador também usa muitos olhos para manter o outro à distância ou para intimidar. Lô. Dessa forma, protege-se, dissimulando sua fraqueza, sua vulnerabilidade ou sua impotência. Assim como acontece com todas as feridas, quando uma pessoa possui apenas uma das características mencionadas, sua ferida é menos grave. Reconhecemos o domínio em que uma pessoa é controladora e tem medo de ser traída pela parte do corpo que indica força ou poder. Por exemplo, quando a mulher ou o homem tem quadris largos e barriga proeminente, como uma boa proteção, isso indica a raiva do sexo oposto, sobretudo no campo sexual. É provável que a pessoa tenha se sentido assediada sexualmente quando mais jovem ou tenha sido vítima de abuso sexual, o que explica essa forma de proteção. Se você se reconhece na descrição física do controlador, mas é uma pessoa introvertida, talvez seja ainda mais difícil se identificar nos comportamentos citados a seguir, pois o controle que você exerce é dissimulado, logo, muito mais difícil de aflorar a consciência. Se for esse o caso, as pessoas que o conhecem podem lhe dizer, depois de ler o trecho a seguir, se você usa... Máscara de controlador Quando a pessoa é mais extrovertida, seu controle é Mais aparente e fácil de constatar Quanto ao comportamento e as atitudes do controlador, a força é uma característica comum a todas as pessoas que têm uma ferida da traição. É importante para elas exibir força e, principalmente, coragem. Muitas exigentes consigo mesmas querem mostrar aos outros do que são capazes. Percebem todo o ato de covardia, portanto, falta de coragem, como uma traição. Recriminam-se energicamente quando desistem de um projeto por medo de ir até o fim. Têm muita dificuldade de aceitar a fraqueza dos outros. Como sentem dificuldade de aceitar qualquer forma de traição, proveniente delas mesmas Ou dos demais, se esforçam ao máximo para ser pessoas responsáveis, fortes, especiais e importantes. Dessa forma, o controlador satisfaz seu ego, que não suporta perceber que ele próprio seja capaz de cometer uma traição. Não se esqueça de que todas as nossas feridas são expostas para nos lembrar de que, se os outros nos fazem sofrer, é porque fazemos a mesma coisa a eles ou a nós mesmos. Isso pode não ser compreendido nem aceito pelo ego. Se você se reconhece na máscara do controlador e sente certa resistência ao ler estas linhas, é o seu ego que resiste, e não seu coração. Entre as cinco feridas, o controlador é o que cria mais expectativas com relação aos outros, pois gosta de prever e controlar tudo. Mencionei num capítulo anterior que o dependente também cria muitas expectativas com. Relação aos demais, mas são expectativas referentes à sua necessidade de ser ajudado e apoiado, devido à ferida do abandono. Assim, ele se sente importante. As expectativas do controlador, por sua vez, tem como objetivo verificar se os outros estão fazendo direito o que devem fazer e se são confiáveis. O controlador também tem grande habilidade para adivinhar as expectativas alheias. Em geral, quando diz ou responde alguma coisa, é em função das expectativas do outro, o que não significa, porém, que ele tem a intenção de fazer realmente o que acaba de dizer. O controlador tem uma personalidade forte. Afirma suas crenças com veemência e espera que concordem com elas. Forma rapidamente uma opinião sobre determinada pessoa ou situação e tem convicção de que a razão está do seu lado. Afirma seu ponto de vista de maneira categórica e quer, a todo preço, convencer os demais. Diz com frequência, você entendeu, para Se certificar de que foi bem compreendido. Acredita que, quando alguém o Compreende, é porque está de acordo com ele. O que, claro, não é verdade. Perguntei a várias pessoas controladoras se elas se davam conta de que, ao exprimir sua opinião, tentavam me convencer de algo, mas elas não tinham notado que faziam isso. Toda máscara tem um ponto em comum. No momento em que a pessoa a veste, ela não tem consciência de que o faz. Aqueles que a cercam, em contrapartida, veem com mais facilidade a máscara usada por ela. A pessoa controladora toma cuidado para não se colocar em situações de confronto em que não teria o controle. Quando se vê rodeada de pessoas que considera rápidas e fortes, ela se retira, temendo não estar à altura. O controlador é veloz em suas ações. Compreende ou quer compreender tudo prontamente, afligindo-se quando levam muito tempo para explicar ou contar alguma coisa. Interrompe com frequência e responde antes mesmo que seu interlocutor tenha terminado. Em contrapartida, se alguém ousa lhe dar o mesmo tratamento, responde irritado, deixe-me terminar, ainda não concluí. Talentoso e ágil, ele não tem a mínima paciência com os lentos e precisa se esforçar para não se estressar com eles. É muito comum ele tentar controlar os outros nesse tipo de situação. Por exemplo, seguir de automóvel outro motorista que dirige lentamente o deixa impaciente e furioso. O pai controlador, por sua vez, exige que seus filhos sejam rápidos e aprendam. Depressa. O mesmo se dá no que diz respeito a si próprio. Quando a coisa não. Anda no ritmo que ele quer, e principalmente quando é defrontado com algum imprevisto, ele se enfurece. Adora ser o primeiro a terminar o que quer que esteja fazendo, em especial quando se trata de uma competição. Terminar em primeiro lugar é ainda mais importante do que fazer direito. Às vezes chega a mudar as regras do jogo para que o vento sopre a seu favor. Quando os acontecimentos não correm segundo suas expectativas, ele se torna agressivo. Mas não se vê como uma pessoa agressiva, enxerga-se na verdade como alguém que marca presença, que é forte e não se deixa indabelar. Dos cinco tipos de personalidade, o controlador é o de humor mais instável. Num momento, pode transbordar amor e atenção em, no minuto seguinte, perder as estribeiras por causa de um pequeno incidente. Seus amigos e parentes não sabem como agir. Algumas pessoas podem vivenciar esse tipo de atitude como traição. O controlador deve, então, trabalhar a paciência e a tolerância, sobretudo. Quando uma situação o impede de fazer as coisas à sua maneira e segundo. Suas expectativas. Por exemplo, se estiver doente, ele fará de tudo para se curar o mais rápido possível a fim de poder continuar a cuidar de seus afazeres. Quando os de seu convívio adoecem, ele não tem paciência. O controlador é levado a futurizar, isto é, a tentar prever o futuro. Sua mente é muito ativa. Quanto mais intensa a ferida, mais ele quer ter o controle de tudo para evitar ser vítima de traição. Os principais. Inconvenientes dessa atitude são o desejo de que tudo aconteça como ele previu e a criação de um monte de expectativas com relação ao futuro. Essa atitude o impede de viver bem o aqui e agora. Por exemplo, quando está no trabalho fica planejando as férias, mas, quando estas chegam e ele embarca para longe, passa a programar seu retorno a labuta ou se preocupa com o que está acontecendo em casa durante sua ausência. Em geral, ele fica mais ansioso por verificar se tudo se dará como ele previu do que por desfrutar do momento presente. O controlador gosta de chegar com antecedência para garantir o controle de tudo. Detesta se atrasar e não tolera as pessoas que se atrasam, embora isso lhe dê outra oportunidade de controlá-las, tentando mudá-las. Fica aflito quando termina uma tarefa fora do prazo ou alguém lhe entrega um trabalho com atraso. Essa dificuldade é vivida, em especial, com as pessoas do sexo oposto, com quem ele se enerva mais rapidamente. Como é exigente, é Comum ele não conceder a si mesmo ou aos outros tempo o suficiente para Executar determinado trabalho Para ele, é tão difícil delegar uma tarefa quanto confiar no outro para realizá-la. Será levado a verificar, vezes sem conta, se aquilo está sendo feito conforme suas expectativas. É igualmente difícil, para o controlador, mostrar a alguém como fazer algo e esse alguém demorar para aprender. Ele não tem tempo a perder. Então, quando delega, são atividades fáceis ou tarefas pelas quais não será criticado se não forem bem feitas. Eis por que o controlador precisa ser rápido. Ele faz quase tudo sozinho. Quando isso não acontece, ele se dedica a vigiar os que o ajudam. Ele é mais exigente com os outros do que consigo mesmo. Tem a tendência de confiar com mais facilidade nas pessoas do mesmo sexo que ele de vigiar e controlar mais as do sexo oposto. Ressalto que a ferida da traição é despertada no controlador sempre que ele está na presença de uma pessoa relapsa com seus deveres. O controlador, julgando-se trabalhador e responsável, não aceita o ócio. Segundo ele, uma pessoa só tem direito ao ócio depois que executar todas as tarefas pelas quais é responsável. Ver uma pessoa sem fazer nada, sobretudo do sexo oposto, lhe dá nos nervos. Qualifica-a de preguiçosa e desconfia dela. Ele sempre dá um jeito para que todos saibam de tudo o que realizou, como procedeu e quanto fez, assim, veem como é responsável e como podem. Confiar nele O controlador detesta não ter a confiança dos demais. Considera-se tão empenhado e talentoso que acredita que todos devem sempre reportar-se a ele. No entanto, não enxerga sua própria dificuldade de confiar nos outros. O controlador resiste a se abrir com quem quer que seja, pois teme que um dia suas confidências sejam usadas contra ele. Precisa confiar de verdade em alguém para que este se torne seu confidente. Em contrapartida, é o primeiro a contar aquilo que lhe confidenciaram, porque acredita que tem uma boa razão para fazê-lo. Gosta de acrescentar uma pimentinha ao que os outros dizem ou fazem. Por exemplo, quando uma mãe repreende o filho, o pai controlador, passando ao lado deles, reforça, você ouviu o que sua mãe acabou de falar. O assunto não é da sua conta, mas mesmo assim ele mete o bedelho. Se essa situação acontece com uma menina, há fortes chances de que ela vivencie isso como... Uma traição, sobretudo quando é a queridinha do pai e este não sai em sua. Defesa quando a mãe a castiga. Em geral, o controlador gosta de ter a última palavra, e é por isso que sempre tem alguma coisa a acrescentar a tudo ou a quase tudo. Interfere exageradamente nos assuntos alheios. Como é rápido em perceber as coisas que se passam à sua volta e se julga mais forte do que os que estão ao seu redor, costuma se encarregar de tudo. Acha que deve ajudar a lousa a organizar suas vidas. Não compreende que age assim para ter o controle. Cuidando dos outros, pode controlar o que eles vão fazer e também como e quando farão. Quando o controlador se ocupa dos problemas alheios, ele tem a sensação de que os outros são mais fracos do que ele. Esta é uma maneira disfarçada de exibir a própria força. Enquanto não acreditar de verdade em sua força, fará de tudo para tentar demonstrá-la aos outros. Por outro lado, o controlador é muito sensível. Mas essa sensibilidade não aparece, pois ele está ocupado demais em mostrar sua força. Como já vimos, o Dependente cuida dos outros para garantir ajuda e apoio. O masoquista age. Assim para ser uma boa pessoa e não envergonhar ninguém. O controlador, por sua vez, cuida dos problemas dos outros para não ser vítima de traição ou para se certificar de que esses indivíduos corresponderão às suas expectativas. Se você se vê como uma pessoa que se julga responsável por dar um jeito na vida de todos aqueles a quem ama, sugiro que analise detidamente sua motivação. O ego do controlador prevalece facilmente quando alguém o repreende, pois ele não gosta de ser vigiado, em especial por outro controlador. Experimenta a grande inquietação diante de pessoas autoritárias, pois julga que elas querem controlá-lo. Justificar-se e sempre encontra uma boa razão para fazer as coisas à sua maneira. Admite com bastante dificuldade seus medos e recusa-se a falar de suas fraquezas. Desde criança gosta de fazer as coisas sozinho. Ele quer fazer tudo do seu jeito, mas adora que os outros o reconheçam, o felicitem e, principalmente, notem o que fez. Ele evita mostrar sua vulnerabilidade, temendo que outra pessoa se aproveite disso e o controle. Gosta de se mostrar impetuoso, corajoso e forte sempre que possível. Costuma se guiar pela própria cabeça. Diz aos outros o que querem ouvir, mas só faz o que quer. Eis um exemplo. Um dia, meu marido e eu contratamos um homem do tipo controlador para fazer uns reparos lá em... Casa. Expliquei-lhe o que queria que fizesse e por onde gostaria que... Começasse. Percebi que ele não estava concordando nem gostando que eu lhe dissesse o que fazer, uma vez que era ele o especialista. Tentou me convencer a adotar sua maneira de ver as coisas, sem levar em conta as minhas prioridades. Respondi que compreendia seu ponto de vista, mas que, considerando nossas necessidades, meu marido e eu preferíamos outra coisa. Está bem, respondeu ele. Dois dias mais tarde, no entanto, descobri que ele tinha feito tudo do jeito dele. Quando lhe comuniquei meu desagrado, pois não fizera nada como eu havia pedido, suas justificativas já estavam todas prontas. Ele deu um jeito de ter a última palavra, pois já era tarde demais para refazer tudo. Mencionei anteriormente que o controlador não gosta das pessoas autoritárias, mas ele não se dá conta do número de ocasiões em que dá ordens e decide pelos outros. Acho muito curioso observar um controlador ocupando um cargo de direção ou vigilância num lugar público comum. Restaurante, um hospital, uma loja, etc. Ele quer saber tudo o que se passa, dá. Sua opinião, sem que esta seja solicitada, não consegue se abster de acrescentar um comentário ao que os outros fazem ou dizem. Certo dia, num restaurante, observei um garçom controlador dar ordens a outro garçom que tinha todas as características do escapista. O controlador dizia sem parar ao escapista como ele devia servir e o escapista erguia os olhos para o teto em sinal de irritação. Eu acabarei de transmitir minhas impressões. Ao meu marido, dizendo-lhe que aqueles dois eram bem capazes de se engalfinhar, quando o jovem escapista, que nos servia, dirigiu-se à nossa mesa e começou a nos contar como a situação estava difícil para ele e que planejava pedir demissão em breve. Conhecendo essas feridas, não me admirei ao ouvir tais declarações, pois um escapista que se sente muito rejeitado prefere fugir a enfrentar a situação. O mais interessante nessa história é que o garçom controlador não era sequer seu chefe ou superior. Simplesmente julgara por bem transformar o outro em um profissional tão bom quanto ele próprio. O controlador parecia dominar bem a clientela, se mostrava muito orgulhoso com seu trabalho e não se dava conta de sua atitude autoritária. Estava mais ocupado em mostrar ao patrão que era um bom funcionário e que podiam confiar nele em qualquer situação. Do seu ponto de vista, o outro garçom deveria lhe ser grato pela ajuda que ele Oferecia O que chamamos controle? O controlador chama de ajuda. Como meu marido e eu comemos muito em restaurantes quando viajamos, acho bastante útil conhecer os diferentes tipos de ferida, pois isso me ajuda a saber a maneira de abordar os garçons. Por exemplo, sei que se eu fizer uma observação desagradável a um garçom controlador ou lhe comunicar um erro que cometeu, ele começará imediatamente a se justificar, podendo inclusive mentir para salvar sua reputação e não fazer papel de tolo. Se minha abordagem for controladora, não obtenho dele o que quero. Ele precisa sentir que faz as coisas porque quer, e não porque lhe é imposto. Vivi certas experiências em que o garçom me fazia esperar de propósito só para mostrar quem teria a última palavra. Quando alguém tenta convencer o controlador de uma ideia nova, ele em geral se mostra cético. O mais difícil para ele é ser pego de surpresa, não ter tempo de se preparar. Despreparado, ele corre o risco de não deter o controle, por conseguinte, ser controlado. Como, para ele, o fator surpresa é uma emoção difícil de vivenciar, sua? Primeira reação é retirar-se e ficar em estado de alerta. Ele precisa pensar em estar preparado para toda e qualquer eventualidade. Não gosta que os outros mudem de ideia e ele se veja numa situação inesperada. Mas, quando é ele quem decide, se dá o direito de mudar de ideia a seu meu prazer. Uma mulher com ferida da traição me contou que, quando era jovem, sempre tentava antecipar as reações do pai. Quando ela esperava ser. Repreendida por ter feito alguma tolice, ele não fazia nada. Quando supunha que ia ser elogiada por suas boas notas escolares, ele brigava sem que ela soubesse de onde vinha a sua raiva. Esse exemplo ilustra bem o fato de que sua ferida da traição atraía para ela esse tipo de comportamento por parte do pai, assim como o próprio pai adotava essa postura. Era como se ele tivesse um prazer maligno em pegá-la de surpresa, não correspondendo às expectativas dela, que ele parecia conhecer antecipadamente. Todo tipo de atitude imprevisível da parte do genitor costuma criar um sentimento de traição na criança de tipo controlador. Muito desconfiado, o controlador é rápido em taxar os outros de hipócritas. No entanto, com seu comportamento manipulador, é igualmente hipócrita. Por exemplo, quando as coisas não correm como ele quer, fica furioso e fala mal das pessoas pelas costas para quem quiser ouvir. Ele não percebe, nesse momento, que está agindo tão mal quanto aqueles a quem. Critica O controlador tem horror a que mintam para ele. Prefiro que me batam a que mintam para mim, costuma dizer. Ele próprio mente com frequência, mas acredita que, no seu caso, as mentiras, geralmente mais sutis, são necessárias e têm um propósito. Por exemplo, mencionei anteriormente que ele percebe com facilidade as expectativas dos outros e lhes diz o que querem ouvir, fazendo mil promessas. Infelizmente, nem sempre consegue cumprir com sua palavra, pois se compromete sem verificar se pode mesmo fazer o que prometeu. Arranje, então, todo tipo de desculpas, chegando, inclusive, a dizer que não se lembra de ter se comprometido. Para os outros, isso é recebido como uma mentira e vivenciado como uma traição. O controlador, por sua vez, não vê mentira em tal comportamento. Ele conseguirá explicar essa atitude do seu jeito peculiar. Paradoxalmente, tem dificuldade de aceitar o fato de alguém não acreditar nele. Se não confiam nele, acha que está sendo Traído É para evitar esse sentimento doloroso de traição que ele faz de tudo. Para que confiem nele Em minhas oficinas, um grande número de mulheres se queixa do marido que as manipula e as domina, mentindo constantemente. Pude constatar que a maioria desses homens é formada por controladores. Não estou dizendo que todas as pessoas controladoras mentem, mas isso parece mais provável de acontecer com as que têm esse perfil. Se você se reconhece nessa ferida, aconselho-o a ficar bem atento, pois é comum um mentiroso não se dar conta. De que mente Você pode, inclusive, perguntar aos que o conhecem bem se tem a impressão de que você às vezes mente. O controlador tampouco tolera as pessoas que trapaceiam. Porém, quando ele mesmo trapaceia, jogando cartas, por exemplo, diz que é para fazer rir ou para ver se notariam. Se trapaceia em sua declaração de imposto de renda, diz que todo mundo faz a mesma coisa. Além disso, o controlador não gosta de se ver numa situação em que deva denunciar os erros de alguém, como um colega de trabalho, por exemplo. Ele sabe que, quando alguém faz a mesma coisa com ele, sente isso como uma traição. Por isso não gosta de fazer a mesma coisa com os outros. Há alguns anos, em minha empresa Ecotiton Corpes, uma funcionária recém-contratada passava, por telefone, informações erradas aos clientes. Aquilo aconteceu durante várias semanas até outra funcionária me relatar o caso. Fui então conversar com o rapaz que trabalhava ao lado dela para saber se havia. Percebido algo Ele me confessou que sabia desde o início, mas que dedurar Não fazia parte de suas tarefas Não é difícil o leitor imaginar que minha parte controladora, que sempre prezou a reputação da empresa, ficou furiosa. Com efeito, a reputação do controlador é muito importante. Quando alguém faz ou diz alguma coisa capaz de afetar a boa reputação que tenta manter, ele se sente insultado, pois vê isso como uma grave traição. Será capaz de mentir para obter ou salvaguardar sua imagem. Para ele, ser considerado uma pessoa confiável, responsável e que cuida bem dos negócios é o mais importante. Quando fala de si, não se mostra completamente. Só revela o que é bom para sua reputação. Hesita muito em ser avalista de alguém no empréstimo financeiro, pois teme por sua reputação se o outro não pagar. Se, após muita reflexão, decide ser fiador de outra pessoa e esta não respeita seu compromisso, o controlador vive o episódio como uma traição grave. Também é do tipo que não gosta de Se endividar, quando isso acontece, paga o mais rapidamente possível para Manter seu nome limpo Pude notar que os pais controladores agem mais em função de manter a própria reputação do que visando a felicidade dos filhos. Tentarão convencê-los de que é para seu bem, mas eles não são tolos. Sabem quando os pais pensam mais em si mesmos. O pai controlador quer decidir por eles, enquanto aquele que pensa verdadeiramente na felicidade dos filhos procura. Antes saber o que os faria felizes As pessoas controladoras não gostam de se ver numa situação em que ficam sem respostas. É por essa razão que presam o conhecimento e gostam de aprender sobre muitos assuntos. Quando alguém lhes faz uma pergunta, tentam achar uma resposta mesmo correndo o risco de dizer uma tolice, pois para elas é muito difícil responder não sei. Quando alguém diz eu não sabia, o controlador julga ser quase um dever replicar pois eu sabia. Não me lembro de onde li isso, mas eu sabia ou isso não me é estranho. Infelizmente, nem sempre é verdade. Eu já sabia, é uma expressão muito usada pelo controlador. Ele se sente ofendido quando se intrometem em seus assuntos. Se uma pessoa intervém ou responde em seu lugar, sente-se igualmente ofendido, pois acha que o outro não confia em sua capacidade. Ele não se dá conta de que, volta e meia, intervém e fala pelos outros. Por exemplo, um homem casado. Com uma mulher dependente, ferida do abandono, estará sempre lhe dizendo Como e por que fazer isso ou aquilo? Infelizmente, esse tipo de mulher sofre em silêncio. Devo acrescentar que, no relacionamento de um casal, quando um dos parceiros é controlador e o outro, dependente, o primeiro precisa da fraqueza e da dependência do outro. Ele se julga forte porque controla o parceiro, mas, na realidade, o que se estabelece é apenas outra forma de dependência. Quando dois controladores moram juntos, cria-se uma relação de disputa por poder. Todos os exemplos citados são vividos como uma traição por um controlador. Se você está surpreso com isso, é porque sua definição da palavra traição é muito limitada. Trabalhei anos a fio para chegar a essa percepção. Eu via claramente no meu corpo os traços da ferida da traição, mas não conseguia detectar a relação entre o que se passava na minha vida e essa ferida. Minha principal dificuldade era fazer o elo com meu pai, com quem eu vivia um intenso complexo de édipo. Adorava-o de tal forma que não o via. Como poderia me sentir traída por ele? Principalmente, não admitia que. Podia detestá-lo. Finalmente, vários anos depois, consegui admitir que ele não correspondia às minhas expectativas de homem responsável. Venho de uma família em que as mulheres costumam tomar as decisões e os homens as seguem. Descobri Esse comportamento tanto nos meus pais como em meus tios e tias. Concluí que as mulheres assumiam todas as responsabilidades, pois eram mais fortes e capazes. Os homens, portanto, eram fracos, já que não controlavam nada. Na realidade, minha concepção era falsa, pois não é porque uma pessoa não toma decisões que ela é fraca ou irresponsável. Também fui obrigada a redefinir as palavras responsabilidade e compromisso. Quando me dei um tempo para repensar o que acontecerá na minha infância, compreendi que minha mãe tomava a maior parte das decisões, mas que meu pai cumpria todos os compromissos que assumia com ela, bem como suas responsabilidades. Quando uma decisão tomada por minha mãe tinha resultados ruins, meu pai assumia as consequências daquilo na mesma medida que ela. Logo, era um homem responsável. Para compreender a noção de responsabilidade, atraí para mim um primeiro marido e dois filhos que eu considerava irresponsáveis e que tentei. Controlar durante muito tempo, até perceber que eu tinha essa opinião geral. Sobre todos os homens. Isso explica porque eu tinha sempre um pé atrás com o sexo oposto, aliás, como todo controlador. Para me ajudar a curar minha ferida da traição, atraí para mim um segundo marido, ele também portador dessa ferida. Graças a ele, pude verificar meus progressos e reduzir minha ferida. Constatei então uma grande diferença entre meu comportamento com ele e o que eu tinha com meu ex-companheiro. O controlador também tem medo de compromisso, o que resulta de um temor ainda maior, o medo de faltar com o compromisso. Ele acha que descumprir o prometido é sinônimo de traição. Julga-se então obrigado a manter a palavra. Quando assume muitos compromissos, sente-se amarrado. Portanto, para não faltar com a palavra, ele prefere não se comprometer. Tem um conhecido que sempre que precisa marcar algo, exige que a outra pessoa envolvida lhe telefone para combinar, apenas por medo de esquecer de... Telefonar. Mas se a outra pessoa esquece de ligar, ele poderá entrar em contato. Apenas para dar bronca. Ele não compreende que exige demais dos outros. Observando, perceba a quantidade de energia necessária para controlar tudo dessa maneira. Esse comportamento só o estimula a alimentar sua ferida da traição. Pessoas portadoras da ferida da traição sofreram com o fato de o genitor do sexo oposto não cumprir seu compromisso de acordo com as expectativas que há. Criança tinha de um pai ideal. Conheço um senhor, hoje com mais de 60 anos, que na adolescência morava sozinho com a mãe, que saía com todos os homens que não hesitassem em gastar muito dinheiro com ela. Ele tinha 15 anos quando a mãe foi embora com aquele que se dispus a lhe oferecer uma fortuna. Ela colocou o filho no internato, o que o fez sofrer de abandono e, sobretudo, traição. Adulto, sua maneira de atrair as mulheres era gastar dinheiro com elas e não se comprometer efetivamente em nenhuma relação. Julgava, sim, vingar-se da mãe. Mas, na realidade, ele precisava curar a mesma ferida que aqueles homens que ele julgava seduzirem sua mãe com dinheiro. Em minhas oficinas, muitas participantes relataram que, ao engravidarem de um homem que tinha medo de se comprometer, ele insistia que fizessem um aborto. Esse tipo de incidente, nas portadoras da ferida da traição, traz uma nova camada à ferida. É muito duro aceitar a ideia de que o parceiro se... Nega a assumir a responsabilidade pela criança que quer nascer. Mencionei anteriormente que o controlador reluta em confiar em alguém. No entanto, ele demonstra mais confiança quando não há interesse sexual envolvido. Ele é muito sedutor, mas sua ferida é tão grave que ele prefere que as pessoas do sexo oposto sejam amigos em vez de namorados. Sente-se mais confiante com amigos. Usa frequentemente a sedução para manipular os outros. Em geral, é muito bem sucedido nisso. O controlador será, por exemplo, o genro preferido da sogra, pois a terá encantado com belas palavras. Em contrapartida, ficará ressabiado diante de outro sedutor. Ele sabe de imediato quando o outro tenta seduzi-lo e não se deixa levar. Ao falar de sedução, não me refiro necessariamente à sedução na esfera sexual. Ele pode utilizá-la em todos os domínios de sua vida. O maior medo do controlador é a dissociação. É o tipo de pessoa que tem dificuldade de aceitar, por exemplo, um divórcio. Para o controlador, essa é... Uma grave derrota Se a separação é proposta por ele, é porque tem medo de... Trair o outro e ser acusado de traidor Se vem do outro, ele o acusará de traição. Além disso, uma separação evidencia que ele não teve o controle da situação. Entretanto, parece que são os controladores que vivem mais separações e rupturas. Se eles têm medo de se comprometer, é igualmente porque têm medo de se separar. Esse medo os leva a atrair relações amorosas. Em que o parceiro não queira se comprometer. É uma boa maneira de não enxergarem que são eles mesmos que não querem compromisso. Quando dois controladores vivem juntos e a relação não vai bem, ambos adiam o momento de admitir que o melhor é se separarem. Para um controlador, estar dissociado significa sentir-se amputado ou isolado do outro. A propósito, a palavra dissociado é comum em seu vocabulário. Certa vez, uma mulher me contou que basta se desentender com o marido para se sentir cortada ao meio, desesperada, com medo de uma separação. Em tal situação, perde completamente a autoconfiança. Ela também sofre da ferida do abandono, o que redobra seu medo da separação. Segundo minhas observações, a ferida do abandono se desenvolve, na maioria dos controladores, antes da ferida da traição. Os que decidem muito jovens não enxergar ou não aceitar o seu lado dependente encontram a força necessária para esconder sua ferida do abandono. É nesse momento que... Começam a cultivar uma máscara de controlador. Se olharmos bem essa... Pessoa, podemos ver a máscara de dependente em seus olhos, tristes ou caídos, em sua boca caída ou em alguma parte de seu corpo com pouco tônus. É fácil imaginar a criancinha que, sentindo-se abandonada ou não recebendo atenção o suficiente, decide seduzir seu genitor do sexo oposto a fim de chamar sua atenção em, acima de tudo, sentir-se apoiada por ele. A criança se convence de que é tão boazinha e adorável que o pai não precisa se preocupar com ela de uma maneira especial. Quanto mais tenta controlar o pai com essa atitude, mais expectativas ela cria. Quando suas expectativas não se realizam, ela vive a traição. Torna-se então cada vez mais controladora, veste uma couraça de força, julgando assim que não sofrerá outra traição ou o abandono. É o lado controlador que incentiva o dependente a querer ser independente. Em certas pessoas, a ferida do abandono predomina sobre a da traição, ao passo que em outras a máscara de controlador prevalece. O homem que desenvolve belos músculos graças à musculação, como mencionado no Capítulo sobre a ferida do abandono, mas cujo corpo volta a ficar flácido quando ele para de fazer exercícios, é um bom exemplo de uma pessoa com ferida da traição e do abandono. Se você se reconhece na descrição da máscara de controlador, mas não na de dependente, sugiro que não elimine tal possibilidade. Permaneça aberto a Ideia de que também pode haver em si uma ferida do abandono A ferida predominante no corpo é a que utilizamos com mais frequência no cotidiano. Anos de observação me levaram a concluir que uma pessoa pode sofrer de abandono sem sofrer necessariamente de traição, mas aquela que sofre de traição também sofre de abandono. Além disso, notei que várias pessoas cujo corpo indicavam a ferida do abandono quando os jovens começaram, com a idade, a desenvolver as características da ferida da traição. O oposto também pode acontecer. O corpo está sempre em transformação, ele nos indica o tempo todo o que acontece em nosso interior. Você deve ter notado que há vários pontos em comum entre as pessoas que temem o abandono e aquelas que têm medo da traição. Além dos aspectos citados acima, ambos os tipos gostam de chamar atenção. O dependente faz isso para receber atenção e para que se ocupem dele, enquanto o controlador age assim para ter o domínio de uma situação, exibir. Sua força de caráter e impressionar É comum vermos o tipo dependente em Atores e cantores, mas encontramos o tipo controlador com mais frequência nos comediantes e humoristas, Aqueles que gostam de fazer os outros rirem. Os dois tipos de caráter adoram ser o centro das atenções, mas por razões diferentes. O controlador costuma ter a reputação de ser uma pessoa muito espaçosa. Em geral, ele não gosta que seu parceiro ou parceira ocupe mais espaço do que ele. Uma participante das minhas oficinas contou que, enquanto ela e o marido eram sócios dos negócios, tudo ia bem entre os dois. A partir do instante em que ela decidiu trabalhar por conta própria e fez melhores negócios do que ele, embora trabalhasse em outra área, a relação se deteriorou. Tornará-se uma relação de competição. O homem se sentia traído e a mulher se acusava de tê-lo abandonado. Outra característica do controlador é sua acentuada dificuldade de fazer uma escolha quando acha que tal opção pode fazê-lo perder alguma coisa, pois ele não mais dominará a situação. Isso explica por que o controlador as. Vezes tem dificuldade de se decidir ou é acusado de refletir demais. Quando está seguro de si no domínio do que está à sua volta, ele não hesita. Essa dificuldade de se separar se manifesta igualmente no trabalho. Se ele administra o próprio empreendimento, pode se colocar numa situação difícil, num sério endividamento, por exemplo, antes de confessar que não consegue. Mas continuar. Como funcionário, o controlador costuma ocupar cargos de chefia. É sempre difícil para ele abandonar uma empresa. Mas também é muito difícil para ele aceitar que uma pessoa de sua confiança decida deixá-lo, e em geral isso lhe causa raiva e agressividade. O controlador, que em geral tem alma de chefe, gosta de dirigir outras pessoas. Tem medo de parar de controlar, pois acha que, fazendo isso, não será mais um líder. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Quando o controlador deixa de controlar e se limita a dirigir apenas, ele se torna um chefe bem melhor. Existe uma diferença entre controlar e dirigir. Controlar é conduzir, administrar ou governar sob a influência do medo. Dirigir significa a mesma coisa, mas excluindo-se o medo, é dar uma direção sem necessariamente querer que a outra pessoa chegue lá à nossa maneira. É possível ser um chefe e continuar a aprender coisas com os subordinados. Sua alma de chefe às vezes o leva a liderar uma empresa, mas suas. Expectativas e o controle que ele quer exercer lhe dão muito estresse. Embora seja difícil para o controlador deixar as coisas seguirem seu rumo, é urgente e necessário que ele adote essa prática. Outro grande medo do controlador é a renegação. Para ele, ser renegado significa ser traído. Ele não percebe o número de vezes que exclui os outros, eliminando-os de sua vida. Por exemplo, ele se negará a dar outra chance a um indivíduo em quem perdeu a confiança. Quando está com raiva ou algo não acontece segundo suas expectativas, ele pode facilmente dar as costas a alguém no meio de uma conversa. Já mencionei que ele tem dificuldade com a covardia, a mentira e a hipocrisia. Ele afasta qualquer pessoa que se comporte assim. Perdi a conta das vezes em que ouvi pessoas controladoras dizerem não quero mais ouvir saber de fulano. Elas não percebem que, com essa atitude, renegam os outros. Como o controlador é sedutor, sua vida sexual só é satisfatória se for. Resultado de uma sedução Quando a paixão dentro dele começa-se Extinguir Ele dá um jeito para que a ideia de terminar a relação parta do outro. Assim, não será acusado de traição, embora se sinta mal por não ter conseguido controlar a situação. A mulher controladora às vezes tem a impressão de ser dominada pelo homem e não aprecia isso. Gosta de fazer amor quando a iniciativa parte dela, quando decide se deixar seduzir ou ela própria tem vontade de cortejar-o. Parceiro O homem controlador também gosta de ter a iniciativa. Quando um controlador, homem ou mulher, deseja fazer amor e o outro recusa, ele se sente traído. Não consegue entender que o parceiro, que o ama, pode não estar com vontade de fazer sexo. Os problemas sexuais resultam principalmente de um apego excessivo ao genitor do sexo oposto e do complexo de édipo não resolvido. O genitor do sexo oposto foi de tal forma idealizado que nenhum parceiro é capaz de corresponder às expectativas dessa pessoa. Apesar de seus problemas sexuais, constatei que aqueles que sofrem com a ferida da traição tem mais vontade de ter um amante. Não percebem a que ponto alimentam sua ferida ao terem esse desejo, seja em pensamento ou ação. Logo, é comum haver um bloqueio na esfera sexual. Como eu disse no início deste capítulo, o tipo controlador desenvolve uma boa força sexual e, com os medos que cultiva ao longo dos anos, pode bloquear boa parte dessa. Energia O controlador pode inclusive chegar a renegar completamente sua. Vida sexual Encontrando uma boa razão para justificar sua decisão Com base em tudo o que foi dito neste capítulo, está claro que a ferida da traição afeta a nossa maneira de nos comunicar. Os temores do controlador, que o impedem de se comunicar com clareza são Não conseguir convencer o outro Alguém mentir para ele ou ele passar por mentiroso Sentir raiva dos outros ou de si mesmo Abrir-se com alguém Mostrar sua vulnerabilidade ou passar por vulnerável Ser manipulado ou seduzido Ser obrigado a se comprometer No que se refere à alimentação, o controlador é levado a comer depressa, pois não tem tempo a perder. Quando está muito absorto em uma tarefa importante, pode facilmente se esquecer de comer Diz inclusive que comida não é importante para ele Em contrapartida, quando decide se alimentar, come muito, podendo até mesmo perder o controle e ingerir muito mais do que seu corpo necessita Vários controladores acrescentam sal mesmo antes De provar a comida Certificam-se de ter a última palavra a respeito de sua Alimentação e Como fazem durante uma conversa, acrescentam sua pitada de sal Eis algumas enfermidades e doenças que podem se manifestar no Controlador Agorafobia Agorafobia vivida pelo controlador caracteriza-se mais pelo Medo da loucura Ao passo que o portador da máscara de dependente tem medo da morte Na verdade, a agorafobia é frequentemente diagnosticada pelos médicos como espasmofilia Problemas nas articulações O controlador é tenso e costuma ter problemas ligados às articulações do corpo, principalmente os joelhos Perda do controle corporal Ele é propenso a ter enfermidades que envolvem a perda do controle de certas partes do corpo, como hemorragias Impotência sexual, diarreia, etc Paralisia Quando em situação de impotência total, pode ser afetado por paralisia Problemas no sistema digestivo Tem problemas constantes no fígado e no estômago Doenças de natureza inflamatória É mais propenso do que outros às doenças que terminam em guité, ou seja, de natureza inflamatória Essas doenças são vividas principalmente pelas pessoas que, devido ao excesso de expectativas, mergulham na impaciência, na raiva e na frustração Herpes bucal É comum um controlador sofrer de herpes bucal, afecção Que se manifesta quando ele acusa, conscientemente ou não, o sexo oposto de ser nojento É também um meio de controle para não ter que beijar o outro As indisposições e doenças mencionadas podem se manifestar em pessoas com outras feridas Mas parecem mais comuns nas que sofrem de traição É importante compreender que seu genitor do sexo oposto, que gerou em você essa ferida, provavelmente viveu, ou ainda vive, essa mesma ferida com o próprio genitor do sexo oposto Nada impede você de checar isso com ele Fazer nossos pais falarem sobre o que viveram com seus pais quando eram jovens costuma ser uma experiência muito enriquecedora Lembre-se de que a principal causa de uma ferida advém de nossa incapacidade de perdoar o que fazemos a nós mesmos ou o que impomos aos outros Temos dificuldade em nos perdoar porque, em geral, não percebemos que nos recriminamos Quanto mais grave a ferida da traição, mais frequente é o seu hábito de trair os outros ou a si mesmo, não confiando ou não cumprindo o que prometeu a si próprio Recriminamos dos outros tudo o que nós mesmos fazemos, mas não queremos enxergar Ressalto que as características e os comportamentos descritos neste Capítulos só estão presentes quando uma pessoa veste sua máscara de Controlador, julgando assim evitar viver a traição Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada apenas alguns minutos por semana ou praticamente o tempo todo Características da ferida da traição Despertar da ferida, entre os dois e os quatro anos com o genitor do sexo oposto Quebra de confiança ou expectativas não correspondidas na conexão amor-sexualidade Manipulação Máscara, controlador Corpo, exibe força e poder No homem, ombros mais largos que os quadris Na mulher, quadris mais largos e fortes que os ombros Peito estufado Barriga proeminente Olhos, olhar intenso e sedutor Vê tudo rapidamente Vocabulário, dissociado Você entendeu, sou capaz, deixa que eu faço sozinho, eu já sabia, confie em mim, eu não confio nele Caráter, julga-se responsável e forte Procura ser especial e importante Fale em cumprir seus compromissos ou promessas Mente com facilidade Manipulador Sedutor Tem muitas expectativas Humor instável Convicto de ter razão, tenta convencer o outro Impaciente Intolerante Compreende e age rapidamente Eficiente, a fim de ser notado Engraçado Fechado Não mostra sua vulnerabilidade Cético Medo de trair e ser traído Maior medo A dissociação, a separação, a renegação Alimentação Bom apetite Come depressa Acrescenta sal e temperos em tudo Consegue se controlar quando está ocupado, mas perde o controle depois Doenças possíveis Doenças em que se perde o controle das funções do corpo Item agorafobia Item espasmofilia Item problema no sistema digestivo Item doenças de natureza inflamatória Item herpes bucal Aspecto físico do rígido Ferida da injustiça Capítulo 6 A injustiça Injustiça é o ato ou a ação contrária à justiça A justiça se define como apreciação, o reconhecimento e o respeito dos direitos e do mérito de cada um A palavra justiça remete a retidão, equidade, imparcialidade, integridade Uma pessoa que sofre de injustiça, portanto, é aquela que não se sente apreciada em seu justo valor Que não se sente respeitada ou que julga não receber o que merece Um indivíduo também pode sofrer de injustiça quando recebe mais do que julga merecer Essa ferida é despertada no período do desenvolvimento da individualidade da criança Entre os 4 e os 6 anos aproximadamente No momento em que ela se torna consciente de que é um ser humano Uma entidade autônoma com suas singularidades A criança acha injusto não conseguir integrar sua individualidade Não conseguir se exprimir e ser ela mesma Ela vive essa ferida principalmente com o genitor do mesmo sexo Ela sofre com a frieza desse genitor, com sua Incapacidade de sentir e se exprimir Não estou dizendo que todos os pais dos Que sofrem de injustiça são frios Apenas que são percebidos assim pela criança Ela sofre igualmente com o autoritarismo, as críticas frequentes, a severidade, a intolerância ou o conformismo Na maioria dos casos, o pai, a mãe sofre da mesma ferida Ela talvez não seja vivenciada da mesma maneira ou nas mesmas circunstâncias Mas está presente e a criança a sente A alma que decide voltar à terra para curar a ferida da injustiça escolhe pais que a ajudarão a lidar com essa ferida A reação face à injustiça consiste Em se isolar dos sentimentos, acreditando que assim irá se poupar A máscara criada pela criança para se proteger nesse caso é a da rigidez O fato de uma pessoa se isolar do que sente não significa que não sinta nada Pelo contrário, indivíduos rígidos são muito sensíveis Mas desenvolvem a capacidade de não reconhecer essa sensibilidade e de não mostrá-la aos outros Eles se iludem, julgando que nada os afeta Eis por que parecem frios e insensíveis Várias pessoas rígidas me contaram que, na adolescência, havia amizade entre elas e seu genitor do mesmo sexo No entanto, era uma relação superficial, em que nenhum dos dois falava do que sentia Os rígidos muitas vezes têm o hábito de cruzar os braços, bloqueando a região do plexo solar para não sentir Outra maneira de ocultar seus sentimentos é se vestir de preto O escapista também gosta de se vestir de preto, mas ele o faz por uma razão diferente, que é não querer aparecer As Pessoas que têm as duas feridas, da rejeição e da injustiça, costumam ter Apenas roupas pretas ou muito escuras no armário O rígido procura a justiça e a correção a todo preço É sendo um perfeccionista que tenta ser justo Acha que, se o que diz ou faz é perfeito, será necessariamente justo É muito difícil para ele compreender que, agindo com rigor segundo seus próprios critérios, também pode cometer injustiças O indivíduo que sofre dessa ferida é mais inclinado a sentir inveja dos que têm mais e que, segundo ele, não são merecedores Também pode acreditar que os outros o invejam quando ele tem mais O ciúme, ao contrário da inveja, é mais vivenciado pelo dependente ou pelo controlador O dependente é ciumento porque teme ser abandonado O controlador porque teme ser traído A máscara do rígido se caracteriza por um corpo reto, impertigado e proporcional Os ombros são retos e da mesma largura dos quadris O rígido pode ganhar peso ao longo da vida, mas seu corpo continuará proporcional Devo admitir que é o rígido quem tem mais medo de engordar e farade Tudo para isso não acontecer Ele não aceita nem mesmo uma barriga proeminente Quando está em pé, tende a encolhê-la A mulher rígida, porém, tende a acreditar que o corpo da mulher deve ter curvas Se não, não é feminino Os homens, assim como as mulheres, têm as nádegas arredondadas As mulheres têm baixa estatura Os rígidos gostam de usar roupas justas na cintura ou de colocar um cinto para marcá-la Esse tipo de pessoa crê que, afinando a cintura, que se acha na região do plexo solar, região das emoções, sentirá menos São pessoas inquietas, com movimentos dinâmicos No entanto, seus gestos são rígidos, sem grande flexibilidade E demonstram certo retraimento, como manter os braços colados ao corpo, por exemplo Elas têm a pele clara e o olhar brilhante, vivo Seu maxilar é cerrado e o pescoço, rígido, reto de orgulho É comum, inclusive, vermos os nervos do pescoço salientes Se você reconhece em si todas as características físicas descritas acima É sinal de que sofre de uma grave ferida da injustiça Se tem apenas algumas particularidades, sua ferida da injustiça é mais leve Já muito jovem, o rígido percebe que as pessoas o apreciam mais pelo que ele faz do que pelo que ele é Ainda que isso não seja verdade, ele está convencido de que essa é a realidade Eis por que, desde cedo, busca ser Rápido e eficiente naquilo que faz Procura de todas as formas se afastar dos Problemas, e mesmo que esteja cheio deles Prefere dizer que não tem nenhum para evitar sentir o sofrimento que eles trazem É muito otimista, talvez em excesso Acha que, dizendo a si mesmo, sem problema, as situações difíceis se resolverão mais depressa Aliás, faz o possível e o impossível para resolvê-la sozinho Só pede ajuda em último caso Quando enfrenta decepções ou imprevistos, ele repete mil vezes interiormente, sem problema Consegue, assim, esconder de si dos outros o que sente, simulando indiferença O rígido, como o controlador, costuma sofrer com uma eterna falta de tempo Mas as razões de ambos são distintas O rígido não tem tempo suficiente porque quer muito que tudo saia perfeito O controlador, porque está muito ocupado cuidando dos assuntos alheios O rígido não gosta de atraso, porém, como leva muito tempo se arrumando, tende sempre a se atrasar Quando rígido, diante de uma autoridade ou de alguém que se julga Especialista em determinada matéria, está convencido de seu raciocínio, ele Argumenta até que lhe dê em razão Se uma pessoa duvida ou questiona alguma decisão que tomou Que ele sabe ter sido honesta e justa, ele vivencia aquilo como uma inquisição e se ressente da injustiça Como sempre procura a justiça, ele quer se certificar de que é digno do que recebe O mérito é importante para o rígido e significa obter uma Recompensa decorrente de uma boa performance Se recebe muito sem ter se esforçado muito, julga não merecer e dá um jeito de perder tudo o que recebeu Os extremamente rígidos se planejam, inclusive, para não receber nada Pois, a seu ver, devem ser extraordinários para merecer uma recompensa O rígido quer que todos os detalhes de tudo o que diz ou faz sejam corretos Mas sua forma de se expressar está longe de ser correta, pois ele costuma exagerar Utiliza bastante as palavras sempre, nunca e muito Por exemplo, uma mulher rígida diz ao marido Você nunca está aqui, você está sempre fora Ela não percebe que se exprimindo assim está sendo injusta Uma vez que é muito raro que uma situação aconteça sempre ou nunca Para o rígido tudo é muito bom, muito bem, muito especial, etc Por outro lado, ele não gosta que os outros usem essas palavras Quando fazem, ele os acusa de estarem exagerando ou de se expressarem incorretamente Há mais chance de a religião impactar ou influenciar o rígido do que os Que sofrem das outras feridas O bem e o mal, o certo e o errado, são muito importantes para ele São, aliás, o que rege sua vida Podemos observar isso em sua linguagem Ele costuma começar suas frases com um bem ou bom Para se certificar de que o que vai dizer será correto E termina as com concordam Para verificar a correção do que acaba de dizer Utiliza vários advérbios e gosta das explicações claras e precisas Quando o rígido está tenso, ele não quer demonstrar Mas podemos perceber isso pelo tom de sua voz Que se torna seco e duro Pode utilizar o riso para esconder sua sensibilidade e suas emoções Pode rir à toa, por coisas que ninguém acha engraçado Quando alguém encontra um rígido e pergunta como ele está Ele responde sistemática e rapidamente Super bem Durante a conversa, fala de vários acontecimentos em sua vida que não vão tão bem assim Então o interlocutor lhe diz Mas você disse que estava super bem E ele argumenta O medo de errar é muito forte no rígido Em minhas oficinas, só as pessoas rígidas me perguntam Será que fiz o exercício de maneira correta? Em vez de observar o que sentem e o que podem aprender sobre si mesmas durante o exercício Elas se interessam mais em saber se o fizeram direito Também notei que, quando falo de um comportamento ou de uma atitude que o rígido vê em si como um novo defeito Ou seja, não se considera correto Por ter aquele comportamento, ele me interrompe antes mesmo de eu terminar para me perguntar O que faremos agora? Ele quer dicas para se tornar perfeito o mais rápido possível Ou terá de se controlar para não deixar transparecer o defeito que acaba de descobrir Ele não percebe, mais uma vez, que está sendo injusto e exigindo demais de si mesmo No ímpeto de resolver tudo imediatamente, não se permite um tempo para sentir a situação Para ter o direito de ser humano e de ter feridas não curadas Observei na pessoa com a máscara de rígido uma tendência a se ruborizar com facilidade Quando me conta alguma coisa que julga não ser correta Isso pode acontecer, por exemplo, quando ela relata a sua dificuldade de perdoar alguém que lhe fez mal Quando fala mal de alguém que não aguenta mais e julga a sua atitude injusta Essa reação indica que esse indivíduo tem vergonha de si mesmo, do que faz ou não faz Só que ele não sabe que é por essa razão Que se ruboriza e às vezes nem sequer percebe que faz isso Aliás, são as Pessoas rígidas e as escapistas que têm mais problemas de pele É esse medo de não ser perfeito que faz com que uma pessoa rígida se coloque frequentemente em situações em que precise fazer escolhas que considera difíceis Quanto mais temos medo, mais situações correspondentes a esse medo atraímos Acontece frequentemente de uma pessoa rígida se proporcionar um prazer escolhendo determinada opção e, em seguida, ter a impressão de falhar em outra coisa Tomemos o exemplo do homem que resolve fazer uma cara viagem de férias Mais tarde, ele dirá que deveria ter usado dinheiro para fazer uma reforma na casa Por causa do seu medo de tomar a decisão errada, o rígido se pergunta constantemente se suas escolhas são as melhores e mais justas para ele Se você quer que alguma coisa seja dividida igualmente entre várias pessoas, como um bolo, uma garrafa de vinho, a conta no restaurante, etc., pode ter certeza de que é o rígido que deve chamar para essa tarefa, pois ele se Sairá muito bem nela Quando me reúno com um grupo num restaurante Divirto-me observando o que acontece quando a conta chega O controlador assume as rédeas da situação dizendo O que acham de dividir essa conta em partes iguais? Será muito mais rápido e menos complicado Ele se exprime com tamanha força e tal controle que os outros concordam de modo educado Ele calcula rapidamente, dividindo o total pelo número de pessoas e lhes comunica o montante a pagar É nesse momento que os rígidos reagem Acham justo que aqueles que consumiram mais paguem mais Nesse tipo de situação, é preciso, em geral, refazer a conta As pessoas rígidas são muito exigentes consigo mesmas na maioria dos domínios de sua vida Têm grande capacidade de se controlar, de se impor tarefas Vimos no capítulo anterior que o controlador gosta muito de controlar o que acontece à sua volta O rígido, por sua vez, procura de tal forma a perfeição que é levado, antes, a controlar a si mesmo Ele se torna eficiente e exige tanto de si que os outros passam a exigir muito dele também Quantas vezes ouvi mulheres rígidas dizerem aos que a cercavam Parem de achar que eu sou uma supermulher que pode tudo Na realidade, essas mulheres falam consigo mesmas Os outros estão ali como reflexo de sua autoexigência Um participante de um dos meus cursos contou que o pai sempre repetia para ele Você não tem nenhum direito, só deveres Desde criança, essa Frase ficou enraizada nele, que admite ter muita dificuldade de relaxar Não se Permite parar, divertir-se, descansar Julga-se obrigado a estar sempre em ação Assim, cumpre seu dever Como há sempre muito a fazer no dia a dia Isso significa que o rígido raramente se permite relaxar sem se sentir culpado Ele então se justifica quando descansa ou se diverte Dizendo, por exemplo, que afinal merece parar depois de tudo o que fez Além disso, o rígido se sente especialmente culpado quando não faz nada enquanto alguém trabalha Acha isso injusto É por isso que seu corpo, especialmente pernas e braços, se tensiona mesmo em repouso O rígido precisa se esforçar para destender as pernas, deixá-las relaxar Só depois de alguns anos que me dei conta de que, quando estou sentada no cabeleireiro ou lendo De repente sinto minhas pernas rígidas Devo conscientemente permitir as minhas pernas, meus ombros ou braços relaxar Antes, eu não tinha consciência dessa rigidez O rígido tem dificuldade não só de respeitar seus limites, como também De conhecê-los Como nunca tem tempo de sentir-se o que faz corresponde Ou não há uma necessidade Ele faz demais e só para quando explode Aliás, custa lhe pedir ajuda Prefere fazer tudo sozinho para que saia perfeito É por essa razão que o rígido é o mais propenso a sofrer estafa ou esgotamento profissional Você pode constatar que a maior injustiça que o rígido vivência é com relação a si mesmo Ele se acusa com facilidade Por exemplo, se resolve se dar De presente alguma coisa que julga não ser absolutamente necessária Terá que justificar essa compra dizendo a si mesmo que a merece Caso contrário, acusa-se de estar sendo injusto A ferida da injustiça é outra ferida que preciso curar nesta vida Aconteceu-me diversas vezes perder ou quebrar alguma coisa no primeiro uso Pois, no fundo, acreditava não precisar daquilo Aprendi que não é porque tentamos mentalmente nos convencer de que merecemos alguma coisa Que a aceitação é de fato consumada Nesse caso, ainda falta a capacidade de sentir que temos direito àquilo Podemos saber em nossa mente que somos merecedores Mas também precisamos sentir que é justo Várias pessoas já me ouviram dizer que a melhor recompensa que posso me dar É ir ao shopping para comprar uma coisa bonita de que não preciso Hoje sei que, se tenho essa necessidade, é para me ajudar a parar de acreditar no mérito E me permitir oferecer a mim mesma, sem culpa, o que me faz bem Constatei diversas vezes que os participantes de tipo rígido das minhas Oficinas gostam de deixar claro para o seu grupo que estão ali para fazer um curso E não para se divertir, que vieram para trabalhar sua presença no mundo Os que vêm de longe e precisam hospedar-se num hotel se organizam para que seja o menos caro possível Alguns inclusive escondem dos colegas que ficarão num hotel, com medo de como serão taxados Quando procura dissimular o que faz ou o que compra O rígido vivência não só a culpa como também a vergonha O rígido gosta que aqueles que o cercam estejam a par de todos os seus afazeres O controlador também age dessa forma, mas por uma razão diferente Este último quer mostrar que é responsável Ao passo que o rígido faz isso para mostrar que merecem ser recompensados Assim, quando se proporciona algum luxo, não se sente culpado Espera que os outros achem justo que ele se recompense Como você pode ver, a noção de mérito é muito importante para o rígido Ele não gosta de ouvir que tem sorte, pois, a seu ver Ter sorte não é justo Ele quer merecer tudo o que lhe acontece Se alguém diz Que ele é sortudo, ele responderá Não é sorte, trabalhei muito para chegar aqui Se ele julgar que o que obteve deveu-se a sorte e não a merecimento Vai se sentir muito incomodado e em dívida com alguém Dará então um jeito de não conservar tudo para si Uma característica do rígido difícil de ser vista naqueles que não portam a ferida da injustiça É o fato de que ele costuma julgar mais injusto ser favorecido do que desfavorecido em relação aos outros Em casos assim, alguns rígidos encontram uma razão para se queixar a fim de esconder do seu grupo que eles têm mais Outros se julgam obrigados a dividir o que possuem Sendo eu mesma do tipo rígido, posso confirmar isso Pois, desde pequena, sempre tive muitos talentos e facilidade em diversos domínios Fui várias vezes a queridinha dos professores Comecei então a fazer de tudo para ajudar os outros e assim tornar a situação mais equilibrada para eles Aliás, essa é a razão pela qual uma pessoa rígida será induzida a ajudar o próximo A pessoa rígida não fica muito à vontade ao receber presentes ou agrados, pois se sente devedora Mais do que se sentir obrigada a dar ao outro alguma coisa do mesmo valor, para ser justa, ela prefere não receber nada ou até Recusar Quando alguém se oferece para lhe pagar um almoço, por exemplo Ela prefere recusar a ter que se lembrar que na próxima saída será sua vez de pagar Se aceitar, o fará prometendo se retribuir na mesma medida É normal que alguém que sofre de injustiça seja do tipo que costuma atrair para si acontecimentos A seu ver, injustos Na verdade, uma situação que ele qualifica de injusta é interpretada de maneira bem diferente por uma pessoa que não sofre dessa ferida Eis um exemplo Conversando com uma senhora que sofreu muito por ser a filha mais velha Ela me confidenciou que sempre achou injusto ter que ajudar a mãe a cuidar dos irmãos Principalmente, ter que ser um exemplo para eles Em contrapartida, outras mulheres me disseram ter achado injusto ser a segunda ou terceira filha Pois raramente ganhavam roupas novas, sendo obrigadas a usar as das mais velhas Perdi a conta do número de vezes que ouvi mulheres e homens me contarem como achavam injusto ter de cuidar de seu pai ou mãe idoso Doente O que consideravam mais injusto era o fato de seus irmãos sempre Apresentarem boas desculpas para não ajudarem e eles precisarem assumir tudo sozinhos Esse tipo de situação não é fruto do acaso Na verdade, sua ferida da injustiça atrai esse tipo de situação, que cessará apenas quando a ferida for curada Mencionei anteriormente a capacidade do rígido de se controlar, de criar obrigações para si Eis porque é o lado rígido de uma pessoa que consegue seguir um regime alimentar, por exemplo Uma pessoa sem vestígios da ferida Da injustiça tem mais dificuldade em fazer isso, pois não consegue se controlar como um rígido O propósito do rígido ao criar suas motivações é alcançar a perfeição por si mesmo, segundo seu ideal de perfeição A pessoa não rígida que é incapaz de privar-se de algo se acusará de falta de força de vontade Mas é importante fazer a distinção entre ter vontade e controlar-se A pessoa que se controla é aquela que se impõe alguma coisa sem que isso corresponda obrigatoriamente a uma necessidade Por trás do controle, esconde-se um medo A pessoa que tem vontade sabe o que quer e está determinada a obtê-lo Ela alcança seus objetivos organizando-se Não desprendendo os olhos de seu objetivo Ao mesmo tempo que respeita suas necessidades e seus limites Quando um incidente vem contrariar seus planos Ela pode ser flexível e é capaz de refazer os planos para chegar a seus fins A pessoa rígida, por sua vez, não verifica sequer se o que ela deseja corresponde De fato há uma necessidade Ela não se permite um tempo para se interiorizar Se perguntar, como eu me sinto com esse desejo e com a maneira que escolhi para realizá-lo O rígido às vezes pode parecer controlador Mas, quando intervém junto aos outros Não é para controlar e chamar a atenção ou se mostrar forte como faz o controlador Ele só intervém quando o que acaba de ser dito ou feito é injusto com alguém ou não lhe parece correto Quando conversa com alguém, o rígido retifica o que acaba de ser dito Ao passo que o controlador acrescenta ao que acaba de ser falado O rígido pode repreender uma pessoa se acredita sinceramente que Com sua capacidade ou seus talentos, essa pessoa poderia ter realizado melhor uma tarefa O controlador, por sua vez, repreende o outro quando a tarefa não é executada à sua maneira Segundo seu gosto ou sua expectativa Há outra diferença entre esses dois tipos de personalidade A pessoa rígida se controla para não perder o controle Pois acha que, perdendo, será Injusta com o outro A pessoa controladora, por sua vez, se controla para Controlar melhor uma situação ou outra pessoa e mostrar-se a mais forte Um indivíduo rígido gosta de tudo bem arrumado Detesta ter que procurar alguma coisa Alguns podem se tornar obsessivos em sua aflição para que tudo esteja de maneira perfeita O rígido também tem uma grande dificuldade em distinguir entre rigidez e disciplina Eis minha definição Uma pessoa rígida esquece seu objetivo inicial, preferindo prender-se ao meio pelo qual irá realizá-lo Uma pessoa Disciplinada dá um jeito de concretizar seu objetivo e não o perderá de vista Tomemos o exemplo de uma pessoa que decide caminhar uma hora por dia para levar uma vida mais saudável e ficar em forma O meio, portanto, é a caminhada Ela se impõe caminhar todos os dias Chove ou faça sol Tenha vontade ou não Se um dia não for, se odiará por isso A pessoa disciplinada, por sua vez, não se esquece porque caminha todos os dias Um dia, decidirá não caminhar, sabendo que será melhor para sua saúde não forçar a barra Não se sentindo culpada por isso, iniciará as caminhadas no dia seguinte, com um espírito tranquilo A pessoa disciplinada não abandona um projeto porque perdeu um dia ou porque há uma mudança em seu planejamento O rígido é bastante propenso ao estresse, pois faz questão da perfeição em tudo O controlador também, mas por outra razão, ele quer triunfar Quer evitar o fracasso a todo custo, com medo da imagem que passaria para os outros e de como isso afetaria sua reputação A pessoa com máscara de rígido raramente fica doente Ela é muito severa com seu corpo É o tipo de pessoa que não sente quando o corpo tem necessidades fisiológicas Só decide ir ao banheiro quando não pode mais se conter Ela também é muito resistente à dor Se sente um pouco de dor no momento em que esbarra em alguma coisa, seu mecanismo de controle dispara imediatamente O que lhe dá uma enorme faculdade de esconder o sofrimento Você pode notar que, nos filmes em que alguém é torturado ou em que há espionagem Os atores escolhidos sempre têm as características físicas do rígido Podemos facilmente reconhecer um policial pelo seu corpo de rígido Essas pessoas podem ter outra ferida, mas é o seu lado rígido que as faz escolher uma profissão em que acreditam promover a justiça No entanto, quando um policial ou espião parece ter prazer em mostrar seu poder e sua força Foi sua máscara de controlador que o fez escolher essa profissão Observei diversas vezes as pessoas rígidas se vangloriando de nunca Precisarem de remédios ou de médico A maioria delas, inclusive, não tem sequer um clínico e, se acontecer uma emergência, não saberá a quem recorrer Quando elas decidem pedir ajuda, podemos concluir que estão sofrendo há tempos e que chegaram ao seu limite É importante saber que ninguém consegue se controlar a vida inteira Todos nós temos limites nos planos físico, emocional e mental É o que explica o fato de ouvirmos frequentemente falarem sobre uma pessoa rígida Não entendo o que está acontecendo com ele Nunca ficava doente, mas Agora tem um problema atrás do outro Esse tipo de situação ocorre quando a pessoa rígida não consegue mais se controlar A emoção mais vivenciada pelo rígido é a raiva, principalmente em relação a si mesmo Tomemos o caso de uma pessoa rígida que empresta dinheiro a um amigo Sabendo que este costuma passar por dificuldades financeiras Empresta-lhe o dinheiro porque o amigo promete devolvê-lo em duas semanas Mas ele não cumpre a promessa O rígido então vivência a raiva Odeando-se por não ter pensado direito e ter lhe dado outra chance Mas ele é inclinado a dar chances aos outros Acha-se mais justo assim Se for muito rígido, é provável que não queira enxergar a própria raiva E tente dar um jeito de desculpar o outro Esse mesmo exemplo pode ser vivido como uma ferida da traição Se for um controlador a emprestar o dinheiro Este, no entanto, não se odeia como faz o rígido Ele recriminará o amigo, em quem confiou, por não cumprir sua palavra O rígido é o tipo de pessoa que tem dificuldade em se permitir ser amado E demonstrar seu amor Costuma pensar tarde demais no que gostaria de ter dito Ou nas provas de afeição que adoraria ter dado a quem ama Promete sempre que fará tudo isso da próxima vez Mas esquece quando a oportunidade se apresenta Passa então a ideia de uma pessoa fria e pouco afetuosa Agindo assim, é injusto com os outros e consigo mesmo Pois se priva de exprimir o que sente de fato O rígido evita ser tocado pelos outros Esse medo de ser tocado ou afetado por outras pessoas Pode ser bastante intenso, a ponto de gerar problemas de pele Sendo um órgão de contato, a pele ajuda-nos a tocar e ser tocados Aproximando-nos dos demais Mas, na verdade, se ela for repugnante, pode afastar A pessoa que possui um problema de pele Costuma ter vergonha do que os outros podem ver ou pensar sobre ela Esse medo de ser tocado pode ser notado em seu corpo Os braços colados ao corpo Em especial do cotovelo ao ombro As mãos serradas e as pernas Grudadas uma na outra são sintomas de fechamento O rígido tende a usar muito a comparação Sendo injusto com ele mesmo Ele se compara com os que considera melhores Sobretudo, mais perfeitos do que ele Desvalorizar-se assim representa uma grave injustiça E uma forma de rejeição do seu ser É muito comum o rígido sentir-se comparado Quando jovem, aos irmãos, irmãs ou colegas de escola Então, ele acusa os outros de